E aí galera, direto de Garopaba, olha ali ó, vou mostrar hoje pra vocês como é que é uma aula de bodyboard na piscina, vou tá depois explicando aí pra vocês os prós e os contras aí, fazer uma aula na piscina, e vou mostrar pra vocês já aqui, já entrando aqui na valinha, ali é onde a gente tira a lycra, essa onda, agora que a gente vai entrar, é o nível, o primeiro nível, então se você é super iniciante, por exemplo, tá tendo aqui a galera, tá tendo aula, tá entrando a primeira vez na água, então ondinha bem soft, Hoje eu suei já duas vezes onda mais power, mas hoje eu tô entrando agora aqui nessa ondinha pra mostrar pra vocês, porque na minha opinião é uma parada incrível pra aprender, ó, eu tô entrando, tô mal remando, aqui já tem uma corrente aqui no meio, ó, que tá me puxando, se vocês olharam, tô nem remando, e ela tá me puxando aqui, tem ali os estruturas que estão de amarelo, então eles estão dando aula, quem tá tendo aula é quem tá de rosa, aqui é o motor que faz a onda vir, então lá me é ondinha, ó, ó lá, ó, 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 ó. Uhu! Tendo salva-vidas ali em cima, ó, ó, pra se acontecer alguma coisa, e o Fábio ali acompanhando já o aluno, que é surfista, também aprendendo, ó, o irado que tem ali perto do muro, mas a onda tá sempre puxando pra cá, então, é, não tem perigo, né, super de boa aí pra quem tá aprendendo. Eu tô achando incrível pra aprender A Tati também tá aqui na aula Então tá aí evoluindo pra caramba Já assisto coisa que Em uma surfada, em um treino aqui Dá pra evoluir muito por conta que é tudo controlado A hora da série Tem ali em cima, ó Tem uma televisão Que vai falando quando tá vindo a série Esse aqui de branco é a pessoa que organiza aqui Deixa tudo Esses dois de branco, deixa organizado pra Pra que tenha a hora de todo mundo Fique tudo bem Organizadinho quando alguém cai também ali Pra ninguém passar por cima Também fica ali o salva-vidas com a pita Então é super bem organizado E pra quem tá começando Ah, não sei se existe coisa melhor do que isso Tu tem um tempo da série pra entrar Depois tá vendo ali a galera entrando por fora Ó, esse barulhozinho da onda Que tá vindo Ó lá, ó, ela se formou Ihuu Ó a Tati vai aí, ó Essa não A outra, agora Olha lá Vamos lá Vamos lá, remando Uma Foi embora Olha aqui agora André Foi embora ali É onde é bem suave Super suave Isso na onda, é irada Ah, é muito irada galera É animal Olha onde é a mina aqui de trás, ó Aqui de baixo Olha aqui todo mundo Rima para cá pro lado Depois já entra de boa Onde é que eu desci, ó Olha aí que Caramelinho pra quem tá aprendendo Olha aí, ó Melhor impossível Um dia vem embora Dá pra treinar Todas as bases aí Sem nenhum problema Super controlado Ó, não para Aí cada tipo de onda Tem um número de séries E tem a quantidade máxima De pessoas que podem estar surfando E vem muita onda na série Acho que essa série Vem umas 7, 8 ondas Em outra onda que eu tava pegando Vinha 4 ondas Aí Tá aqui, ó Tô te filmando, Pedro Tô te filmando Música 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 Tati, vou contigo, de novo Vai nessa ou não, na próxima? Na próxima Bora Tô pronta Bora Uau, evoluiu muito Vou filmar aqui a Tati agora A máquina começou a funcionar, o barulhinho Tá on, olha aí que lindo, galera Tati, vou filmar aqui Ó galera, eu queria mostrar uma parada pra vocês antes De falar aqui os meus prós e contras Ó, essa sessão agora que tá tendo É uma sessão mais avançada Do que aquela que a gente tava na água E aí é que tá a parada animal da piscina Tem onda pra todo estilo de surf Todo estilo de bodyboard Então aqui tá uma sessão que não é a sessão mais power da onda Ainda tem uma sessão que é mais avançada do que essa Mas já é uma galera que já tem um nível melhor O cara tava pitando ali Porque quando você cai da onda Você tem que remar mais pro muro Pra não atrapalhar a outra pessoa que vem Então a menina tá vindo na onda Olha aí que animal E a gente consegue ficar aqui assistindo também a onda Que eu acho que é uma parada legal também Porque eu já entrei nesse estilo de onda Nessa sessão E a parte de observar é muito legal Então assim, agora pra finalizar Que eu queria deixar pra vocês aí Os prós e os contras aqui da piscina Prós eu já falei muito aqui durante o vídeo Falei aqui que é animal pra evoluir Vários tipos de onda Mas tem dois contras que eu acho aqui da piscina E um deles é que se você surfa só piscina Na minha humilde opinião Não é interessante Eu acho que aqui é um plus Pra te dar uma evolução muito grande Pra praia, pro mar Mas você pode ser bodyboard de piscina e de mar Mas assim, eu acho que só piscina não é interessante É legal ter a leitura de mar A leitura de onda, né? Do oceano Que aqui na piscina É mais pra você alinhar os detalhezinhos De descer a onda, de como descer a onda Como se posicionar também É muito interessante aqui Como é que eles organizam aqui na piscina E dá ali uma noção de ética no mar Que muitas vezes não acontece Então uma pessoa que tem a noção de localismo, por exemplo E pra quem não sabe localismo Um resumindo aqui rapidinho É quando tem pessoas que são daquele local E tem prioridade na onda Aqui não acontece E eu acho que isso deveria ser no mundo inteiro Toda praia assim Acho que seria o ideal ser uma fila, né? Então todo mundo que tá Quem chega o primeiro Vai primeiro na onda E assim por diante E isso acontece aqui Tem inclusive uma pessoa Cara lá que tá de branco na onda Lá dentro do No outro site A gente pega a onda Ele é a pessoa que organiza isso Então ele fica olhando pra quem chega primeiro Pra não ter nenhum estresse Então a vibe lá dentro da água É muito massa Tá todo mundo querendo pegar a onda Tudo muito organizado Então eu acho que é legal também Pra você ganhar essa noção Assim de estar bem Dentro da água Então o meu Um dos aí Dos contras é isso E outro contra Que eu tenho Que é muito bobinho Mas pronto É meu contra Que é que é piscina Então Nas primeiras vezes que eu surfei Eu como no mar Eu saio Eu não lavo o cabelo Às vezes eu fico o dia inteiro Com o cabelo salgado E meu cabelo adora isso Ele fica até mais bonitinho Mas aqui galera O primeiro dia eu fiz isso Ele ficou tipo palha Porque é piscina Então vai ser um outro contra aí Mas ali tem altos chuveiros Ali tem pra gente tirar o cloro Tomar banho Com a aguinha quente Tudo super confortável Então assim É o único contra Os contras Mas vou deixar aqui agora Essa última série Aí eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Quase pegou um tubo ali Ó Vem outra aqui animal Do cantinho Vem outra aqui Vem outra aqui